Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema tudo sobre ele ou ela em relação a você, completo hoje, gente, olha só, a gente vai ver aqui como que a pessoa te vê, qual é o sentimento, qual é a intenção, se volta, qual que é o futuro, qual que é a tendência futura e se demora, olha só, seis em um aqui hoje, então já se prepara, já procura um cantinho aí sossegado para você prestar atenção aqui na leitura, vai fazendo a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal amarelo, a segunda opção é o cristal azul, caso você tenha mais de um pretendente, mais de uma pessoa que você queira saber, pode escolher uma opção para cada pessoa, tá gente, se quiser escolher pelos decks, também pode, fiquem à vontade, quem não conseguir escolher aqui, né, ficar em dúvida e quiser assistir as duas, também pode, muitas vezes uma complementa a outra, normalmente quando a pessoa não consegue escolher é porque tem mensagem nas duas, tá gente, é muito comum de acontecer isso aqui no canal, hoje eu trouxe aqui também o pêndulo, né, para falar quanto tempo, mais ou menos, é claro que a leitura aqui é uma leitura coletiva, a gente vai falar mais ou menos, né, para você ter uma noção de tempo aí, e o futuro também, uma tendência futura, né, um futuro próximo aí, um desfecho entre vocês, uma tendência para o futuro, desse futuro entre vocês, tá, então já vou dando seguimento aqui, estou trazendo o tarô do Oxo, no final vai ter uma mensagem do Baú, tá bom, então vamos lá, porque hoje a leitura vai ser um pouquinho mais extensa, né, meus amores, vamos lá então, quem se conectou aí com o cristal amarelo, vamos ver o que vem, e eu vou até mudar, né, o jeito de fazer aqui, porque são muitas perguntas que eu vou fazer aqui hoje, então eu vou fazer de assim, gente, eu vou fazer de comprido, né, para poder caber todas as cartas, então vamos lá, tudo sobre ele ou ela em relação a você, tudo, gente, olha, como ver, como te ver, sentimento, intenção, é, o futuro próximo, né, se demora, se volta, olha, tudo, tá, para quem está longe aí, né, se volta também, vamos lá, começando aqui, como que ele ou ela vê o consulente, de que forma essa pessoa vê o consulente, 27 de copas, gente, consulente são vocês, tá, teve uma inscrita me perguntando aí, em alguns comentários atrás aí, consulente são vocês, tá bom, vamos ver aqui, como vê o consulente, como que ele ou ela vê o consulente, saiu aqui o louco, muito bem, qual é o sentimento que essa pessoa tem por você, qual é o sentimento que ele ou ela tem por você, sentimento, as de copas, as de espadas, gente, e o carro, quero saber a intenção, qual que é a intenção, essa pessoa com o consulente, gente, três de espadas, que isso, deixa eu ver o que vem mais aqui, a intenção, ai, gente, virou tudo, né, bom, essa aqui eu vou, eu vou aceitar, porque caiu bem aqui em cima, essas duas aqui, intenção, muito bem, quero saber se essa pessoa volta, se for, né, alguém que você já teve, né, que de repente é do seu passado, se ele ou ela volta, tá, se caso, ai, Felipe, a gente não teve nada ainda, então aí você desconsidera se essa informação não servir pra você, tá bom, volta, ele ou ela volta, o ermitão, ele ou ela volta, a imperatriz, e o pagem de paus, e agora eu quero saber, né, qual que é o futuro próximo, aí, qual é a tendência futura entre vocês, o que que tende a acontecer, né, tendência futura, vou deixar virada, né, vou fazer suspense, vamos lá, gente, suspense pra mim também, né, vamos lá, tendência futura, vamos ver aqui, vamos ver no fim, né, que eu vou deixar virado, e se demora, gente, eu vou perguntar aqui pro pêndulo, tá, aqui do lado, vou tirar aqui agora, a energia, qual que é a energia que essa pessoa está vibrando, em relação a você, qual é a energia que ele ou ela vibra, em relação ao consulente, olha aqui, ó, a carta do julgamento, saindo aqui pra você, o que mais, vou perguntar aqui pro tarô do oxo também, qual que é a energia que ele ou ela vibra, em relação aos consulentes, da varento, meus amores, olha só, essa pessoa, não entregou pra você ainda, tudo que ela tinha, né, pra te entregar, não te entregou aqui ainda, tá, saiu avarento, então é uma pessoa que tem muito a te oferecer, ó, tá aqui, mas tá guardando, né, tá segurando, tanto sentimento, né, como de repente, ter algo a mais aí entre vocês, mas, apesar, né, de tá segurando, de tá guardando, esse tesouro aqui, olha, já saiu aqui a energia do julgamento, e a energia do julgamento, é aquela energia da renovação, de trazer de volta a vida, o que você tá achando, que já acabou, que já morreu, então essa pessoa já nessa energia aqui, tá, então pode até ser meio avarento, mas que tá querendo que as coisas, é, renasçam entre vocês, tá querendo, tá, então vamos lá, que mais, eu perguntei aqui, como que ele ou ela te vê, como que essa pessoa vê você, né, aí, consulente, deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera, gente, que vocês não tão vendo tudo, né, olha aí, e ainda por cima deu uma desfocada, já já eu arrumo, vamos ver se eu fizer assim, você melhorou, ó, melhorou, então, ó, como que essa pessoa está te vendo, olha, sete de copas, o sete de copas, me fala que essa pessoa vê você, como uma, né, das opções aqui, que ele ou ela tem, na vida, tá, quando eu falo na vida, é porque não é só você e outras pessoas, é você e trabalho, você e estudo, você e morar fora, em outro lugar, pode ser várias coisas, tá, gente, vocês façam adaptação de vocês, tá, de acordo com a realidade de cada um, então aqui, olha, essa pessoa enxerga você como uma das opções da vida dele, tá, então essa pessoa vê você, assim, ó, não, tá aqui, né, é alguém que eu posso me dedicar, olha aqui, vê você como alguém que ele ou ela pode se dedicar, que ele ou ela pode focar aqui em você, tá, ele ou ela pode ter você aqui na companhia dele ou dela, essa pessoa eu vejo que vê você aqui, ó, está aberto para um relacionamento com você, então você é vista por essa pessoa como alguém potencial, como alguém, né, para ter um relacionamento, como alguém ainda para se relacionar, é, como eu falei aqui, né, como uma das opções aqui na vida dessa pessoa, tá, que mais? Sentimento, gente, o sentimento aqui, ó, essa pessoa deseja, né, olha, ter um início amoroso com você, existe sentimento aqui, é as de copas, tá, olha aqui, a pessoa querendo, né, tendo esse sentimento, tendo esse, esse, essa taça aqui, né, de sentimento para te oferecer, então é sentimento amoroso, tá, essa pessoa vendo você como uma opção amorosa aqui, olha, para ele ou para ela, querendo um início ou um reinício, né, aqui eu acredito que a maioria de vocês, meus amores, é reinício, né, porque saiu aqui também algumas informações que eu já vou falar, saiu aqui, né, o julgamento, então a maioria aqui são pessoas que já tiveram um relacionamento com esse ser de luz e estão querendo um reinício e essa pessoa aqui também está querendo um reinício com você, com muita luz, com muita clareza, aliás saíram dois, né, duas cartas que fala de início ou reinício, tá vendo, uma fala de amor, né, essa aqui, ó, o as de copas, fala de sentimentos, né, que essa pessoa tem sentimentos por você, e a outra fala de você, e a outra fala de luz, fala de verdade, então essa pessoa querendo esse início ou esse reinício com muita luz, com muita clareza, com muita verdade, né, que vocês possam jogar luz aí no relacionamento de vocês, tá, e essa pessoa, olha, tem o sentimento de vir, de escolher, essa pessoa sente que ele vai ter que vir até você, olha aqui a carta do carro, essa pessoa escolhendo o caminho que leva até você, então ela tem que fazer uma escolha, se ele ou ela tem que fazer uma escolha, olha aqui, por quem que vai escolher, tá aqui, né, já escolheu, né, o caminho, essa pessoa sabe que tem que escolher, e a escolha, ó, pelo que eu estou vendo aqui, o coração, né, porque aqui eu perguntei sentimento, o sentimento é fazer a escolha por você, tá, já saiu aqui, inclusive, o que mais que eu perguntei, a intenção, espera aí, Fênix, essa pessoa tá querendo um início, um reinício, mas e a intenção, né, não é qualquer coisa que eu quero com essa pessoa, na hora que saiu três de espadas aqui, gente, eu levei até um susto, falei, ai meu Deus do céu, o que que essa pessoa tá querendo, né, mas aí em seguida pulou a carta da morte, então, olha, essa pessoa tá querendo finalizar um coração partido, gente, olha aqui, a morte, né, depois do três de espadas, então, neste caso, né, é uma boa intenção, essa pessoa partiu seu coração no passado, pra alguns eu sinto que sim, estiraçou, né, aqui o seu coração, essa pessoa quer acabar com isso, tá, trazendo transformações, olha, a carta da morte fala de transformações, trazendo luz, olha que carta bonita, trazendo luz pra essa situação aqui, como eu já havia falado aqui pra vocês, né, da luz, olha, percebam que saiu aqui do lado, um início com luz, um início com transformação, um reinício, né, pra maioria aí, com transformação, com luz, então, essa pessoa realmente, ó, jogando luz na situação de vocês, tá, com essa intenção, olha aqui, gente, cavaleiro de copas, né, de vir oferecendo esse buquê de rosas aí pra você, esse buquê de flores, né, quem aqui não gosta, quem aqui não quer, né, um cavaleiro de copas desse aqui, com um buquê de rosas na mão, né, olha que bonito, né, adorei esse cavaleiro de copas, gente, e aqui, né, te oferecendo sentimentos, te oferecendo início e reinício, tá, então, muito positivo, tá, a intenção é boa, vamos ver o que mais, é, será que volta, agora aqui é pra quem, pra quem já estava com essa pessoa no passado, como eu falei, que eu acho que é a maioria, né, será que volta, ó, tá se mantendo um pouquinho distante, já vi aqui, ó, saiu o ermitão, né, o ermitão é, me diz aqui que essa pessoa tá precisando de um tempinho pra pensar, gente, olha, tá, né, porque tem que fazer a escolha, né, ali, né, tem que se decidir, já vi que vai decidir por você, então, ó, deixa a pessoa lá, né, deixa a pessoa colocando as ideias no lugar, já que tá pensando em você, né, já que tá, né, aqui bem encaminhado, apesar de ser um avarento, né, que tá aqui, olha, é um avarento, tá segurando, né, o tesouro, tá segurando o jogo aqui, né, deixa, deixa ele lá um pouquinho, deixa pensar, ó, tá distante de você, mas, olha só, vai vir, claro que vai vir, volta, volta, olha aqui, porque você é a imperatriz, meus amores, você é a imperatriz pra ele ou pra ela, vai mandar mensagem pra imperatriz, olha aqui o página de paus, então, volta, sim, senhora, ó, sim, senhor, né, aqui, ó, e vai, né, te mandar uma mensagem, tá, falando que você é tudo de bom, que você é essa pessoa especial, que representa a imperatriz aqui na vida dele ou na vida dela, é aquela pessoa, né, que chama atenção, é aquela pessoa que tem todas as qualidades, que ele ou ela busca num parceiro, você tem, e aí, né, gente, é, será que demora? Vamos perguntar aqui pro pêndulo, então, coloquei aqui algumas, né, opções de tempo aqui, né, desde um pouquinho de tempo até bastante tempo, vamos ver, né, o que que vem aqui, será que demora essa pessoa pra voltar? Quanto tempo, mais ou menos, pêndulo, vamos ver, quanto tempo, mais ou menos aí, pra essa pessoa vir. Gente, ó, vai demorar um pouco, tá, porque tá aqui, né, tá na energia do ermitão, olha só, gente, como que, né, é, já tinha falado aqui que ia demorar um pouquinho, e aqui saiu realmente, ó, de um a três meses, tá, de um a três meses ou mais, tá, gente? A leitura é coletiva, então, vai depender da situação de cada um de vocês, tá? Porque depende, né, o que que a pessoa tem que escolher aqui, ó, e se for entre você e morar num, tá num país diferente, sei lá, né, gente, pode ser várias coisas aqui, então, essa pessoa precisa, assim, de um tempo pra escolher. O importante é que eu já vi que vai escolher por você, já saiu aqui, tá, essa pessoa escolhendo estar com você, olha aqui, gente, tá, as cartas que estão cercando aqui o carro, então, é, né, a pessoa escolhendo estar com você, então, de repente, não é tanto tempo assim, né, vai depender do que a pessoa tem que resolver lá na vida dela. Vamos ver aqui qual que é a tendência futura, aqui é um futuro próximo, vocês dois aqui, tá, a tendência é pra vocês dois. Vamos ver o que vem. Saiu hierofante, saiu oito de copas, e saiu três de copas. Gente, aqui o babado é forte, né, como vocês costumam dizer, já sei porque que a pessoa tá demorando, né, ali, olha, essa pessoa tem que fazer uma escolha, ela precisa virar as costas, olha, pra uma outra situação aí, ó, essa pessoa, a tendência é que essa pessoa vai agir certo, tá, ó, sai o hierofante aqui. O hierofante, olha, vou dar uma explicação geral. Existem duas situações, tá, eu vou falar as duas pra você poder, né, perceber qual que você se encaixa. Olha, o hierofante, muitas vezes, fala de uma pessoa comprometida, tá, de uma pessoa casada. Se for essa a sua situação, essa pessoa precisa, primeiro, virar as costas pra esse relacionamento, pra esse casamento, pra esse relacionamento, pra, seja lá o que for aqui, tá. Aqui, aqui saiu três de copas, tá. Então, essa pessoa precisa virar as costas pra essa situação. Por isso que demora mais de três meses ali, né, de um a três meses, tá. Talvez até mais, viu, gente. Quando é, olha, se for situação de casamento, meus amores, olha, pode esperar aí que demora mais, viu. Não é, não tô querendo ser pessimista, não, gente. Mas é porque quando envolve casamento, triângulo amoroso, às vezes o negócio vai longe. E, anjo, eu vou até aproveitar pra dar um pitaco aqui pra vocês. Por mais que a pessoa vê você como tudo, né, aqui, né, como a imperatriz, tem sentimentos aqui por você, vai vir, né, te oferecendo um buquê de flores aqui, vai vir falar com você, olha, gente, muito cuidado, tá, com essa situação aqui. Se for triângulo amoroso, tá, por quê? Porque, às vezes, a pessoa demora, gente, enrola muito tempo, né. Eu costumo falar, né, que os triângulos amorosos são, assim, úteis, né, são bons pra o trianguloso, né, pra pessoa que tá ali. Porque pra quem tá, né, recebendo as migalhas, é ruim, gente. Porque você não fica nem, né, nem de um lado nem do outro. Então, olha, quem tiver em triângulo amoroso aqui, se tiver que esperar essa pessoa, meus amores, não esperem esperando, hein, por favor. Vão fazendo as suas coisas, vão cuidando da sua vida, vão, né, aí, investindo no crescimento pessoal, estudo. Olha, não fiquem só esperando essa pessoa, tá, não façam isso. Por quê, Fênix? Porque pode demorar muito tempo. Olha aqui, ó, de um a três meses ou mais, ou mais, tá. Então, não amarrem a vida de vocês, né, aí numa pessoa comprometida. Porque pode demorar pra sair, né, anos, né, às vezes. Então, por favor, tá. Agora, outra situação, Fênix, não é só triângulo, não é triângulo. Então, vamos na outra aí, vai, vamos na outra situação. Essa pessoa que age certo com você, deseja agir aqui como hierofante, né, atingindo a luz, olha, a iluminação. Uma pessoa querendo agir certinho. Não, eu preciso, vou agir certo, tá, tendência futura que essa pessoa queira agir certo com você. E aí, ela precisa mesmo fazer a escolha que eu falei ali, né, deixar alguma coisa pra trás. Pode ser que seja até a vida de solteiro, tá, pra quem não tá em triângulo, tá, gente, que aqui, né, pra quem não está em triângulo amoroso, às vezes a pessoa tem um apego, né, à vida de solteiro. Às vezes a pessoa fica com você e quer tá com os amigos também, né, fica naquela coisa, ai, né. Então, precisa deixar, virar as costas pra essa situação, né, pra depois vir, né, eu vejo aqui que vai virar as costas, né, vai agir certo com você. A tendência futura é que essa pessoa faça isso. Mas é por isso que dessa aí, olha, que também demora um pouco, né, que a pessoa deve ter um certo apego aí, né, à vida de solteiro, né, pode ser que tenha um certo apego. Então, por isso que demora um pouco mais, tá, gente? Vou perguntar aqui também, né, pro baralho cigano, vou perguntar essa última pergunta aqui, tá, é, do futuro próximo, vamos ver o que mais que sai aqui, se sai mais alguma informação, né, a tendência futura para os consulentes, tendência futura, vamos ver aqui. Saiu aqui a carta dos caminhos, que mais? Tendência futura, cigana, que mais? Tendência futura e a cruz. Olha só, gente, como eu falei, né, a pessoa tende a vir estar com você, ó, caminhos abertos para vocês, tá? A cigana aqui é você consulente, tá? É você aqui. Não importa. Ai, Fere, que sou homem, não importa. Faça aí adequação, tá? É pra todo mundo, não importa o gênero. Aliás, aqui não tem gênero, não tem aqui também, se adequa, é sua orientação sexual, não importa, gente. Os caminhos estão abertos pra você, pra vocês aqui, né? Mas, olha, percebam que saiu a carta da cruz. E a cruz sempre fala assim, né, de um caminho um pouco longo, um pouco tortuoso também. Então, no final, você vai atingir a vitória? Vai. Mas, olha, vai ter sofrimento também, né? Vai ter espera, vai ter, né, aqui um caminho, né, cheio de altos e baixos, né? Aquele caminho meio sofrido, gente. Não posso esconder isso de você, ó. Saiu aqui, os caminhos estão abertos. Porém, existe, né, um certo sofrimento. Há vitória no final? Sim, há vitória no final. Mas, ó, não deixa de ser sofrido, tá? Então, por isso mesmo, mesmo pra quem não tá em triângulo amoroso, se tiver que esperar essa pessoa, não espere esperando, espere vivendo, espere investindo em você, espere, né, se dando novas oportunidades. Ah, Fênix, mas e se aparecer outro alguém? Gente, a pessoa, né, tá lá, indecisa, tá, né? Aí, você é que vai decidir. Se aparecer outro alguém, quem é melhor pra você? Não fique nas mãos, né, dessa pessoa. Gente, eu preciso falar isso pra vocês, viu? Porque eu não quero, né, que vocês coloquem a vida de vocês, a felicidade de vocês, na mão de uma pessoa que tá um pouco indecisa aqui. Saiu muito favorável o jogo pra vocês? Saiu, gente. Mas o tempo, né, que saiu aqui é o tempo de Deus, né? Porque de um a três meses pode demorar mais. Então, né, pra vocês não ficarem estagnados aí, né, com essa pessoa, né? A Fênix não quer ver ninguém ali sofrendo, né, aqui, ó, estagnado, sofrendo. Então, por isso que eu tô falando. Pra vocês investirem aí no crescimento pessoal de vocês, tá bom, meus amores? Se você gostou da minha leitura, achou bacana, ajudei você de alguma forma, deixa um like aí pra mim, né, me ajuda aqui, né, na divulgação desse vídeo. E se você puder também compartilhar com outras pessoas, ó, gratidão, gratidão, gratidão. Pra todos vocês que compartilham aí os vídeos, que me ajudam aqui na divulgação, né? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esqueçam, né, de se inscrever pra continuar recebendo os meus vídeos, porque tem vídeo novo aqui todo dia, gente. E agora eu vou pro Cristal Azul. Vamos ver o que acontece, né, lá com o pessoal do Cristal Azul. Olha, gente, essa leitura foi completíssima pra vocês, hein? Vamos lá, agora a Cristal Azul. Panorama geral, hein, da situação de vocês aqui. Olha só. Cristal Azul aqui agora. Cristal Azul. Vamos perguntar tudo aqui hoje, uma leitura muito completa, tá? Vou perguntar como que essa pessoa te vê, qual é o sentimento que tem por você, a intenção, se volta pra quem tá separado, tá? Se você não tiver separado, não tem problema, você ignora essa parte, né? E se demora, e o futuro, o futuro próximo, a tendência futura pra vocês, tá bom? Então, olha, muito completo hoje aqui a leitura. Vamos lá. Começando. Como que ele ou ela vê o consulente? Como que ele ou ela vê o consulente? Gente, um esclarecimento. O consulente são vocês que estão me assistindo, tá? Porque de vez em quando tem algumas pessoas perguntando quem é o consulente? Gente, o consulente é você que me assiste. É você que me consulta. É você o consulente, tá bom? Pra quem não sabia, fica sabendo. Então, vamos lá. Como que ele ou ela vê o consulente? Saiu aqui o dez de ouros. Hum, o que mais? Saiu o cavaleiro de paus. E a rainha de paus. Sentimento dessa pessoa por você. Sentimento, dez de espadas. Sentimento. Carta da força. E o julgamento. Intenção. Qual que é a intenção dessa pessoa com o consulente? Saiu aqui o sete de espadas. A intenção. Rei de copas. Pagem de copas. Essa pessoa volta. Ele ou ela volta. Pagem de ouros. Ele ou ela volta. Cinco de paus. A carta do diabo. Se demora, eu vou perguntar pro pêndulo, tá, gente? Daqui a pouco, tá? E o futuro próximo. Qual que é o futuro próximo aí pra vocês? Não vou revelar. Vou deixar pro final. É surpresa. O futuro próximo, né? Vamos lá. Vai ser surpresa pra vocês e pra mim também. Futuro próximo. De vocês como consulente. De vocês consulente com o ser de luz de vocês. Vamos lá. Futuro próximo. Muito bem. Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente? Qual é a energia? Saiu aqui o mago. Muito bem. Eu quero saber também aqui com o tarô do osho. Qual que é a energia que ele ou ela vibra em relação a você, consulente? Consciência. Gente, olha só. Essa pessoa que você mentalizou aí, ela já está tomando consciência, tá caindo na real, né? Vamos dizer assim. Que é ele ou ela que tem que fazer e acontecer. Que as coisas estão aqui, ó. Nas mãos dessa pessoa. É essa pessoa que tem que trabalhar com as energias. É essa pessoa que tem que se movimentar aqui, olha. Essa pessoa está caindo nessa realidade aqui, ó. Está queimando o véu que estava oculto aqui, ó. Está saindo da sombra, tá? Olha só. Está percebendo isso. Que está nas mãos dele ou dela aqui, tá? É ele ou ela que tem que fazer. É ele ou ela que tem que acontecer. Não é você. É a pessoa. Está nas mãos dele. Dele ou dela aqui. Essa pessoa tem que usar sabedoria para isso, tá? Mas já está se conscientizando disso, viu gente? Aí aqui eu perguntei como que essa pessoa te vê. Olha, essa pessoa te vê como alguém para ser levado a sério, tá? Que saiu aqui o 10 de ouros, né? Então é como alguém para ser levado a sério. Como alguém para ter um relacionamento sólido. Ver você como uma pessoa batalhadora. Uma pessoa que vai atrás do que quer. Te ver de uma forma muito positiva, tá gente? Tem muita paixão por você, tá? É uma pessoa apaixonada por você. Saiu aqui o cavaleiro de paus também, olha. Então essa pessoa vendo, né? Que para ir atrás de você, precisa te oferecer algo mais, tá? Não é qualquer coisa que você vai aceitar, não. Então essa pessoa vê você dessa forma. Como alguém que vai atrás do que quer. Como alguém que é batalhadora. Como alguém que não fica esperando as coisas caírem do céu. Mas que também não aceita qualquer coisa, não. Tem que ser uma coisa, né? Já ali a pessoa te oferecendo uma certa estabilidade. Um certo, né? Não é qualquer coisa que essa pessoa vai poder vir te oferecendo. Tem muita paixão, tá? Sente muita atração em você. Te ver como alguém assim que mexe com os instintos, tá? Dele ou dela. Porque saiu aqui, ó. Cavaleiro de paus. Olha só quanto fogo tem nessa carta, meus amores. Olha aqui, ó. Tem até um vulcão, né? Ali atrás, né? Então mexe com os instintos dele ou dela, tá? Aqui. Se a pessoa te ver como alguém muito, né? Muito sensual. Muito, né? Assim que mexe muito com ele. E com ela, tá? Mas que não aceita qualquer coisa, né? É uma pessoa que tem tudo isso, mas... Ele ou ela já sabe que não é qualquer coisa que vai poder te oferecer. O que mais? Qual que é o sentimento? Essa pessoa tá se controlando, hein? Aqui nos sentimentos, tá? Tá se sentindo injustiçado. Olha só. Aqui pode ser que vocês tiveram algum desentendimento, meus amores. A maioria de vocês aqui, pelo que eu estou vendo aqui nessa leitura, estão distantes dessa pessoa, tá? A maioria aqui. Tanto é que eu perguntei se volta aqui, né? Também. Então, a maioria de vocês estão distantes mesmo. Essa pessoa se sentindo injustiçada até com esse distanciamento. Talvez você, consulente, que deu, né? Você que deu... Que fez, né? A finalização. Talvez você que tenha feito o afastamento, tá? Por isso que essa pessoa tá se sentindo injustiçada. Mas, olha aqui. Sente que... Esse amor, né? Esse relacionamento ainda vai voltar à vida, ó. Tá querendo trazer de volta à vida, né? Na verdade, aquele sentimento de fazer renascer. Que vocês tenham um renascimento aqui, ó. No relacionamento de vocês, no sentimento de vocês, tá? Então, essa pessoa, ela se controla. Porque se ela não se controlasse, ela já teria vindo atrás de você. Tá? E aqui eu vejo que a maioria de vocês não estão juntos, tá? Aí aqui eu perguntei... Tem sentimento? Tem. A intenção. Qual que é a intenção dessa pessoa? A intenção dessa pessoa é... Entregar os sentimentos dele ou dela pra você. Olha aqui. O rei de copas e o páginho de copas. Tá? Mas, não podemos esquecer que saiu aqui antes. Um sete de espadas. Então, essa pessoa tem a intenção de entregar o coração dele, sim. De entregar os sentimentos dele, sim, pra você, consulente. Mas tem que tomar cuidado. Porque, olha, é uma pessoa que age sorrateiramente. Porque saiu aqui, né? O sete de espadas. Tá vendo a raposinha aqui, ó? Então, é uma pessoa que, às vezes, age com uma certa esperteza. Tem essa intenção, tá, gente? Então, aqui, ó. Chama a sua atenção. Toma cuidado, né? Que essa pessoa, apesar de ter a intenção, ó. Tem a intenção de estar com você, sim. Entregar essa taça de sentimentos pra você. Essa taça aqui do páginho também. De vir mandar mensagem pra você, tá? Vai vir, né? Intenciona isso. Sabe que tá nas mãos dele. E vai mandar mensagem pra você. Mas toma cuidado, porque é alguém que age desse jeito que eu tô falando. Meio sorrateiramente. Meio nas sombras, aí, de vez em quando, né? Não revelando as coisas pra você. Ocultando algumas coisas de você, ó. Então, cuidado, tá? Aqui fica mais um alerta. Aí, aqui, eu perguntei se volta, tá? Como eu falei, pra maioria das pessoas estão separadas. Se caso você não estiver separado, aí você ignora essa parte aqui, né? Se a pessoa volta. Aqui, gente, eu vejo que volta. Mesmo porque essa pessoa tem obsessão por você. Olha aqui, ó. A carta do diabo. Ó. Tava demorando, né? Cinco de paus. Não só volta, como vai ficar te incomodando, né? Te perturbando. Lutando aqui, ó. Vai lutar por você. Mas só que vem na energia do diabo. Olha aí, ó. Por isso que saiu o sete de espadas ali, tá vendo? Por quê? Porque vem, mas vem, né? Vem falando, né? Vem te pedindo desculpas, olha. Vem falando que quer conversar sério com você. Vem te mandar uma mensagem falando disso, né? E se você não aceitar, se você não conversar com ele ou com ela, vai insistir muito, tá? Aqui. Mas só que ainda vem na energia do diabo. Tá? A energia do diabo. Ai, Fênix, por que que é ruim a energia do diabo? É ruim porque a pessoa ainda vem um pouco indecisa, tá, gente? A pessoa não vem ainda naquela energia pra ficar. Pra estabelecer o relacionamento. A pessoa ainda fica meio que, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, aqui, ó. Por isso que saiu aqui o alerta. Vai falar que tá morrendo de amores por você. Vai falar que quer conversar sério com você. Se você virar as costas, vai insistir. Vai ficar ali, ó. Até você ceder. Mas só que ainda não vem do jeito, né? Pra você firmar o relacionamento ainda. Ainda vem aqui um pouco, né? Em cima do muro, né? Essa energia do diabo é aquela energia da indecisão. Ainda vem um pouco, né? Sem saber direito o que fazer. Mas será que demora pra vir? Vamos perguntar pro pêndulo? Eu acho que aqui não demora nada. Porque tá aqui, ó. Na energia do diabo, né? Eu acredito que não demora, tá, gente? Mas vamos perguntar aqui, né? Vamos ver. Demora ou não demora pra voltar? Ah, ainda demora. Eu achei que fosse ficar aqui, ó. Gente, demora. De um a três meses ainda, ó. Tá? Ou mais, tá? De um a três meses ou mais. Aqui, gente, eu acredito, ó. Vou te falar, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tá? Eu acredito que não vai demorar muito. Talvez um mês, né? Porque ele falou de um ou três meses ou mais. Por que que não vai demorar muito? Que eu acredito que vai ser no máximo aí um mês ou dois. Porque, ó. Tá na energia do diabo. Essa pessoa vem, mas só que ela ainda não vem pra ficar. Então, por isso que eu estou falando. Vem antes, tá, gente? Mas pode ser que demore até três meses. Mas só que ainda não vem pra ficar. Tá bom? Então, já ficam sabendo disso. Mas vamos ver qual que é o desfecho. Qual que é a tendência futura. Vamos ver, né? Um futuro próximo aí pra vocês. Vamos ver o que saiu aqui. Olha. O dependurado. A rainha de copas. E o dois de copas. Ai, gente. Fala se não é uma pessoa indecisa. Não dá vontade de bater, né? Brincadeira, tá, gente? Mas aqui, olha. A pessoa, né? Fica aqui ainda na indecisão, né? E pro futuro próximo. Mas, olha só, gente. É indeciso, né? Se sente sacrificado. Mas, ó. É cheio de sentimentos. Olha aqui. Tá? A tendência futura é que essa pessoa fique um pouco indecisa ainda. Como eu falei pra você aqui. Né? Talvez demore ainda um pouco. Mas, na hora que vir, olha. Vem, né? Pra te oferecer um sentimento aqui, ó. Rainha de copas. E dois de copas. Compartilhar esse sentimento aí. Essa pessoa sente que vocês, olha. São, né? Almas gêmeas. Como se vocês tivessem tudo a ver um com o outro aqui, tá? Mas só que tem dificuldade, né? Em assumir, né? Aqui o relacionamento. Em assumir isso. Vai ficar ainda um pouco indeciso. Mas, depois vem. Vamos perguntar aqui pro baralho cigano também, gente? Vamos esclarecer ainda mais. Vou perguntar essa última pergunta. Futuro. Um futuro próximo, né? Uma tendência futura pra vocês. Vamos ver aqui. Baralho cigano. Se sai alguma outra coisa, né? Tendência futura. Qual a tendência futura? Ó, esta. A âncora. Tendência futura. A cobra. E a cigano. Ai, gente. Olha só. Como eu falei, né? É uma pessoa indecisa, tá? Então, permanece, né? Aqui indeciso, ó. Igual saiu aqui, ó. Permanece na indecisão. Aqui fala que tem muito desejo, tá? Por você aqui, ó. Tá? Aqui é você. Como eu falei aqui no começo. Eu não falei que tinha muito fogo, que tinha, né? No comecinho da leitura, ó. Essa pessoa tem muito desejo aqui por você, tá? Só que ela não consegue vir, né? Pra firmar um relacionamento. Que sabe que você merece. Sabe que você merece isso. Mas não consegue vir pra firmar esse relacionamento. Fênix, a cobra. Pode ser traição? Pode ser que essa pessoa tenha alguma outra? Pra alguns casos até pode, tá? Mas é porque saiu ali também o... O sete de espadas, né? Que a pessoa, às vezes, de vez em quando faz coisa assim. Você saber aqui. Age pelas suas costas, né? Então, em alguns casos até pode, viu gente? Aqui. Pode ser que essa pessoa tenha alguns contatinhos. Não é nada muito sério, não, tá? É coisa assim de contatinhos. Porque essa pessoa é obcecada mesmo por você, ó. Tá? É uma pessoa que, olha... É uma pessoa complicada, viu gente? Já vou falando aqui pra vocês. É uma pessoa complicada. Porque a pessoa tem sentimentos por vocês, ó. Sabe que vocês têm tudo a ver um com o outro. Mas não decide, né? Mas fica estagnado, olha. Não decide, né? Não age assim com muita clareza. Na hora que vê que tá te perdendo, aí fica atrás, né? Fica te incomodando, ó. Na hora que vê que você tá esquecendo, vai atrás de você. Né? Não deixa você esquecer. É complicado, gente. Um relacionamento assim. Então, olha. Vou, né? Passar o meu aconselhamento. Vou tirar o aconselhamento do baú. Mas vou passar primeiro o meu aqui pra vocês. Se vocês tiverem interesse ainda nessa pessoa. Se vocês têm interesse. Ai, Fênix, mas eu gosto dessa pessoa. Faz assim, gente. Não espere esperando. Mesmo o conselho que eu dei lá na outra opção. Não espere esperando. Vai fazendo as suas coisas. Vai investindo no seu crescimento pessoal. Não pare a sua vida por causa dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa, apesar de ter bastante sentimento aqui, que eu já vi que tem. É indeciso, né? Então, como que você vai confiar numa pessoa que fica ali em cima do muro o tempo todo, olha. Que se mantém aqui, né? Nessa energia do enforcado e do diabo. É difícil, né? Então, como eu quero o bem de vocês. Vão seguindo a vida de vocês. E se a pessoa, né? De repente, começar a agir diferente. Trouxer. Viver mais decidida. Aí vocês decidem depois. O que fazer. Não parem a vida de vocês só pra esperar esse ser de luz aqui. Tá? A pessoa que corra atrás do prejuízo depois. Ué, quem manda ficar nesse vai e volta? Né? Então, ó. É meu aconselhamento. Claro. Se você sentir no seu coração, né? Que você... Vocês têm o livre-arbítrio de vocês. Cada um faz o que acha que é bom, né? O que é útil pra vida dele ou dela, tá? Eu tô aqui na intenção de ajudar. Vamos ver aqui agora a mensagem do baú. Mensagem do baúzinho. Gente, eu vou tirar duas porque eu esqueci de tirar pro pessoal do cristal amarelo. Agora que eu tô lembrando aqui. Vamos lá. Vou tirar pra vocês e depois eu tiro pra eles. Olha. Sua intuição é suficiente para lhe indicar o melhor modo de agir. Ó. A sua intuição, tá? Escuta a sua intuição. É suficiente pra indicar o melhor modo de agir. Tá? Isso aqui pra vocês. Eu vou tirar mais. Porque eu não tirei pro pessoal do cristal amarelo, tá gente? Vou tirar aqui. Se tiver alguém aí do cristal amarelo. Ó. Vou tirar agora. O autoconhecimento e o equilíbrio sempre levam à conquista dos objetivos. Aproveite este período para traçar novas metas em sua vida. Que lá no cristal amarelo tinha saído que ia demorar um pouco. Tá? 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 Então aqui ó. Aproveite este período para traçar novas metas em sua vida. Serve também pra vocês aqui, tá? Serve pras duas opções. Autoconhecimento e o equilíbrio. Tá? Levam à conquista dos objetivos. Então se você tiver que esperar, como eu falei, não espere esperando. Aproveite este período para traçar novas metas na sua vida. Tá bom? Eu espero ter te ajudado aqui de coração. Se eu te ajudei, deixa um like aí pra mim. Me ajuda, né? A compartilhar nesse vídeo, né? A divulgar esse vídeo. Quem pode compartilhar aí nas redes sociais, né? Gratidão, gratidão, gratidão imensa aí pra vocês que compartilham, né? Que me ajudam a chegar a mais pessoas. Muita gratidão. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva porque tem vídeos diários. Tá? E meus amores, até a próxima. Tchau, tchau, gente.